O Solar Colombino promove até amanhã um bazar de mercadorias diversas para arrecadar dinheiro. Tem de tudo, de bijuteria, aparelho de TV e com precinho pra lá de camarada. O bazar para arrecadar dinheiro termina nesta sexta-feira, às 5 da tarde. Roupas, calçados masculino, feminino e infantil, móveis, eletrodomésticos, bijuterias, mas utensílios para cozinha, roupa de cama, mesa e banho e televisores novos e usados estão à disposição com descontos que vão de 10% a 60%. A gente venha, ajuda a gente, porque tudo que vende aqui, que sai daqui é pra ajudar os nossos idosos, né? E até pra você que tá em casa, pensando em casar, não tem aquela grana, olha esse vestido de noiva, apenas 350 reais e ainda tem desconto na hora de passar no caixa. O Solar Colombino cuida e ampara 50 idosos. A dona Denise, de 95 anos, está aqui no abrigo há 5 anos. Aqui, a vózinha aprendeu a pintar telas. Em 5 anos eu tô aqui, em 5 anos eu faço isso. A senhora aprendeu aqui? Aprendi aqui. Aprendi aqui, né? Eu não pintava antes. O abrigo que existe há 43 anos vive de doações e precisa de você. Agora, mais do que nunca, porque o telhado da instituição ficou danificado com as últimas chuvas. Vai precisar trocar todo o telhado da casa. A gente sofreu com goteiras nessas últimas chuvas, ventou muito e as telhas são velhas. Fez um orçamento e assustou com o preço. E ajude nessa despesa que a gente tem. Doações em dinheiro podem ser feitas através das contas Banco Itaú, agência 4290, conta 04979, dígito 2, ou Banco Caixa Econômica Federal, agência 1092, conta 500869, dígito 6, operação 03.